Eles são montáveis, então assim ó Ela é transparente, mas ela depois ela forma essa espuma Elas são de acrílico também Aí aqui gente, o que eu achei muito legal é que dá pra você personalizar o tamanho E aqui embaixo, o que eu coloquei? Coloquei nos organizadores Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Aquele nosso vlog curtinho durante a semana Estou aqui na minha cozinha gente, num mar de organizadores Quem é louca da organização vai amar essa cena Tô aqui gravando um publi lá pra companhia da loja Gente, chegaram muitos organizadores por lá Olha só que legal, esse aqui que eu coloquei Ó, tipo uma gaveta assim pra organizar na geladeira, sabe? Muito legal, ó, eu deixei o preço do lado pra falar Esse aqui é R$29,90 Esse aqui eu vou colocar ovos Já tava organizando talheres e tudo mais E aí tem esses aqui também Esse aqui não é publi, tá gente? Eu tô só compartilhando que eu vou organizar essas coisas E aí esses aqui são maravilhosos Por quê gente? Porque eles são montáveis Então tipo assim ó Sabe? Esses aqui eu pensei pra organizar alguma coisa de beleza De maquiagem Tem esse aqui também que é bem legal Eu tenho muito produto no banheiro Aí talvez eu coloque meus, todos meus shampoos aqui Sabe? Condicionador, enfim Ai tem um outro muito legal Eu tô empolgada Gravando isso gente, mas tem um outro muito legal também Que é esse organizador de camisetas aqui Que eu vou colocar as camisetas do Lucas Ou as minhas mesmo, porque eu tenho muita camiseta Tem esse daqui que é divisória pra gavetas Enfim gente, minha cabeça tá fervendo de ideias aqui E bora começar a colocar a mão na massa Vou me dividir aqui agora Entre gravar publi para o Instagram E fazer uns cuidados com a pele Gente, depois eu volto na organização Tá? Sabe que vlog real é assim Gente, primeiro de tudo Vou fazer uma esfoliação na pele Vou usar esse produto aqui da farmácia Poçanga Que é um peeling de cristal Eu acho que eu já devo ter mostrado ele pra vocês E aí é só umedecer a pele E massagear bem Eu sabia que eu não ia dar conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo Gravei pra lá e esqueci aqui Usei essa máscara aqui Que é a Bubble Mask Da farmácia Poçanga Mas Camila, você só usa coisas da farmácia Poçanga Não gente, eu uso outras coisas também Mas eu amo as coisas que eu uso da farmácia Poçanga Entendeu? Por isso que eu uso sempre Ela é transparente, mas ela depois Ela forma essa espuma no rosto Gente, é muito legal Ela ajuda a fazer uma ação detox Então eu gosto de usar ela no final de semana Porque durante a semana eu uso maquiagem quase todos os dias Ela também aumenta a microbiota da pele Sabe o que é bem legal? Micro-organismos que fazem bem pra nossa pele Então agora eu vou esperar Tenho que esperar uns 5 minutos 3 a 5 minutos E depois eu tenho que massagear a pele E aí depois desse tempo eu tenho que massagear, massagear bem o rosto Olha, meu nariz tá todo vermelho Mas é do esfoliante E agora eu só não vou conseguir tirar aqui Então eu vou lá no banheiro rapidinho tirar essa máscara do rosto Estou aqui agora com uma máscara para os olhos Lá da farmácia Poçanga também E é pra diminuir olheira, bolsa Eu tava até comentando aqui nos stories Que tá falando que é pra usar em ocasiões especiais No caso, miga, ocasiões especiais não tá tendo, sabe? Então eu vou usar antes de começar uma série nova no Netflix Pra ficar linda e maravilhosa em casa Por que não? Não é mesmo? Por que não? Porque a gente é que decide o dia que a gente quer ficar poderosa É claro! E é uma sensação muito boa, gente Eu errei Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu coloquei tudo errado Mas agora eu acertei Então eu vou ficar curtindo meu momentinho de máscara nos olhos aqui Enquanto eu já vou pensando como eu vou organizar essas coisas aqui no meu quarto Meu quarto não, meu closet Olha só que legal Essas aqui são divisórias para gaveta Elas são de acrílico também Vem acho que cinco folhinhas dentro E aí você pode quebrar elas Acho que assim dá pra ver melhor, né? Tá vendo? Aí você mede certinho quantas você vai precisar E aí você vem aqui e quebra no acrílico Vamos ver se vai dar certo Ó! Muito facinho Muito, muito, muito facinho de quebrar E aí dá pra você montar do jeito que você quiser Tchau! 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 Vocês viram aí o meu desespero Pra poder ajeitar isso aqui, gente Eu demorei demais Eu fiz, refiz Umas cinco vezes até chegar nesse formato aqui E coloquei todas as minhas bases Acho que vai ficar mais fácil assim E desse outro lado aqui eu fui customizando Porque qual é o meu maior problema? Meu maior problema é pegar um e cair o resto, entendeu? Então aqui, ó, eu coloquei Esses organizadores, tão vendo? Que são aqueles menores Então aqui eu coloquei coisas de sobrancelha E aqui eu coloquei blushes Esse aqui, eu vou pegar mais um organizador Desse aqui pra colocar aqui Que aqui vão ficar os primers Aí aqui, gente, o que eu achei muito legal É que dá pra você personalizar o tamanho Então aqui eu coloquei blushes também, iluminadores, tá vendo? Eles ficam todos em pézinho Então assim, a hora que eu tirar Não vai fazer aquela zona toda de cair tudo Sabe? Que era o que tava acontecendo Aqui eu coloquei esses dois produtos que são enormes Que são os dois da Quindice Berenice Aqui eu coloquei duas paletas Enfim, aqui eu coloquei uns batons da MAC E mais dois pós E ficou assim a gaveta E aí eu aproveitei, gente, pra reorganizar Essa gaveta aqui também Essa gaveta aqui que eu coloquei, gente Peguei aqueles organizadores maiores Tão vendo? Aqui tem dois, ó Eles encaixaram, isso que foram legais Então ficaram dois organizadores pra paleta E esse outro maiorzão aqui, ó Dá pra ver bem assim agora, né? Eu coloquei produtos Aí ainda sobrou um espacinho Foi ótimo Porque daí eu coloquei produtos menores Deu uma necessaire de pigmento aqui Enfim, gente Gostei bastante Ficou tudo bem organizado Eu já tinha organizado essa gaveta Mas tava com organizadores diferentes Eu acho que fica bem legal Tudo padronizado desse jeito, né? E é isso, gente Tô suando aqui Porque tá muito, muito, muito calor De novo Por aqui Então agora é hora de tomar um banho Colocar o pijaminho Ligar o ar E assistir uma série Nós começamos a assistir a série O Assassino de Varlhalla Uma coisa assim, a série Eu acho que é um episódio só Ainda não sei o que eu acho, não Mas se eu gostar Depois eu volto pra contar pra vocês Bom dia, domingo E, gente O bichinho da organização me picou Já vou organizar mais algumas coisas Lá na cozinha Eu lavei o meu cabelo Eu tô testando um produto novo Você já vira essa ampola Da linha Match do Boticário Escudo de... escudo? É, tá certo Escudo de força É pra você aplicar ela Depois do shampoo Deixar, massagear por 30 segundos E tal E depois passar o condicionador Daí depois eu conto pra vocês Se eu gostei Mostrei pra vocês Que tinham outros organizadores Decidi ficar com mais esses dois Vou tentar organizar, gente Porque eu tenho talheres Que eu uso mais Quando vem visita aqui em casa Sabe? Aquelas jogos de faqueiros e tal Então eu vou guardar eles Numa gaveta separada Porque tá tudo muito bagunçado Na gaveta principal Esse aqui é o que eu já tinha aqui em casa Então eu deixei aqui só as coisas pro dia a dia mesmo E aqui embaixo O que eu coloquei? Coloquei nos organizadores Esses daqui eu uso mais Ó, minha unha caiu Esses daqui eu uso mais Quando tem visita Sabe? Alguma coisa especial E o que eu pensei? Eu vou pegar mais três desse daqui Porque esse daqui Cabe em quatro dentro dessa gaveta Entendeu? E depois esse aqui Eu vou usar pra guardar Essas outras coisas aqui Eu vou pegar mais três 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 Isso é o máximo que eu vou fazer Arrumar o cabelo Secar De domingo eu gosto de ficar sem make Se eu não vou gravar nada Eu não passo maquiagem Assim, é muito, muito maravilhoso Ficar sem maquiagem, né? Ao contrário Tipo, às vezes as pessoas Esperam chegar no final de semana Pra se arrumar Como eu vivo arrumada No meu dia a dia Porque faz muito parte Do meu trabalho Chegando no final de semana Eu amo ficar sem maquiagem Sabe? Passar só Tipo, uma água termal no rosto Sabe? Mara E é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vlog Um mini vlog Aqui durante a semana Deixem nos comentários Curtem esses vlogs Mais curtinhos Durante a semana E deixem temas De vídeos também Porque eu soltei um vídeo aí No domingo Um vídeo curtinho Falando o que vocês acham De fazer o VEDA E tudo mais Tô analisando ainda Tô analisando Não sei se vai rolar Mas mesmo assim Deixa aqui Porque se não for por VEDA Vai ser pra outra ocasião Se inscrevam no canal Que é muito importante Também deixem o like de vocês Que ajuda o YouTube A entender Que o meu vídeo É legal Que o meu vídeo É relevante E assim eu vou conseguir Alcançar mais pessoas Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau